Foi realizado, sexta-feira passada, mais uma edição do projeto Intervalos Musicais com Toninho Ferraguti e Costinha. Veja como foi. Um encontro de música independente do estilo. O objetivo? Fomentar a cultura instrumental no Estado. No palco, dois músicos reconhecidos pela sua arte e a ênfase no som de dois instrumentos quase nunca executados juntos. Toninho Ferraguti é um músico maravilhoso e o acordeon, apesar de ter toda essa tradição, mas é um instrumento muito versátil e ele vem sendo utilizado no mundo todo em diversas formações, não só com triângulos a bomba, mas também tem trabalho de acordeon erudito com orquestras. Enfim, o nosso show hoje é um show de música brasileira e o acordeon vai cair muito bem e vai dar muito certo. O projeto Intervalos Instrumentais trouxe a Campina Grande o saxofonista Costinha, que apresentou ao público seu trabalho autoral. Costinha recebeu como convidado o acordeonista Toninho Ferraguti. Um músico paulista mostrou que a sanfona é também um instrumento de outros ritmos, música autoral e de outros compositores. Música A gente preparou um repertório de músicas de autoria do grupo, do Costinha, com músicas também do Sivuca, Dominguinhos e de minha autoria também. Esse encontro musical promovido pelo Sesc Paraíba também rendeu homenagem ao importante artista brasileiro, Dominguinhos. Música 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 Música